Ah, cara. Sabia que ele tava arrebentando alguma coisa, velho. Ainda bem que a gente não pegou as tropas todas aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Ih, a gente pegou. Nossa. Vamos lá, galera. É o seguinte. Temos o quê? O famoso Iron Blood, tá? Eu vou ativar já as coisas todas antes de entrar. Mas, caso você não saiba, talentinho vai ser o quê? Ataque pra longa distância, defesa e HP ali pra curta distância, tá? Médio a gente esquece. E aí os bônus a gente vai ativar aqui, por exemplo, o tamanho de exército durante duas horas. Gastar milão ali de gold. Porque você não ativa o de 30%, porque eu não tenho, tá? O ataque poderia ativar o de 25%. E acho que eu vou fazer isso aqui agora, tá? Vou ativar o de 25%. O HP também vou ativar o de 25%. É um pouco chato de conseguir? É. Mas, dá pra ativar de vez em quando. É isso que a gente vai fazer hoje. De resto, galera, falta apenas ativar ali o tamanho de exército do próprio talento. E entrar pro rolê, né? Então, vambora. Vamos lá dar uma olhadinha aqui ao redor, galera. Esse aqui saiu com as tropas. Tem um aqui que tava com tropa indo pra algum canto ou voltando. Então, a gente pode olhar lá. Esse aqui, ó. Ele tá sendo atacado. Deixa eu ver se tem tropa lá. Tem pouquíssima tropa, não vale a pena. Vou usar a botinha aqui. E bora ver se a gente consegue passar pra próxima fase. Não curtiu o layout de PC? Eu tô no PC. Tô no PC, Carlos. Mas, eu coloquei ele na vertical. Eu já tô acostumado, tá ligado? E tá com a configuração do... Uh, peraí. Deixa eu atacar isso aqui. Isso aqui é bom. Cadê? Aqui. Já tá com o layout do... Como é que diz, rapaz? Da live, né? Depois eu vou mudar isso. Eu vou fazer um layout dele deitado. É porque eu não fiz isso aqui antes. Aquele vídeo que eu gravei, eu tava utilizando o layout dele deitado. Mas, com o que eu gravo, o Lordinhos também. Ó, isso aqui garante 3 milhões de pontos, galera. É bom demais, tá ligado? Sem perder quase nada. Aliás, nada, na verdade. Juntou um bonde aqui, ó. Um bonde pra sofrer, no real, né? Tá doido? Nem vou encostar ali. A de PC ficaria assim. Ela full, tá ligado? Vocês preferem assim? Vocês preferem assim? A gente joga assim também, ó. Não tem problema, não. Eu não sei se vale a pena roubar isso aqui, não, cara. Vou gastar muita bota, abatou. Sacar o de carro. Ó, tinha a tropa aqui. Eu não tinha visto o quanto tinha voltado, velho. É um castelo 22, se eu não me engano, né? É, o castelo 22 é bem tranquilo pra mim. Eu acho que é 22. Essa primeira batalha aqui vai ser mais pesada pra gente, mas tá suave. Eu só não me acostumei com o layout das cartas assim, né? Mas fora isso, tá suave. Ó, vou pegar a recompensa aqui. Mas depois eu posso pegar também. Precisa ser agora. Sei lá. A-N-D. O cara tá fingindo que tá atacando ali, né? Deixa eu ver. Tá voltando aqui um minuto e pouco. É, ele tá fingindo que tá atacando, tá vendo? 900 e pouco. O reino é... Ah, tá de boa. Ah, cara. Ah, cara. Aqui eu me lasquei, viu? Aqui eu me lasquei pra car... Me lasquei com força. Me lasquei com muita força. Muita força. Ah, cara. Ainda bem que ele tá arrabitando alguma coisa, velho. Ainda bem que a gente não pegou as tropas todas aqui, ó. Eu vou deixar aqui... Ih, a gente pegou. Nossa. Aqui, ó. É ridículo. Não vale a pena a gente lutar isso aqui, ó. O cara é bem mais forte. Não vale a pena mesmo, tá ligado? Ai, caralho, velho. É, esse evento aqui eu vou me lascar muito. Sobrou pouca tropa aqui, velho. Aí fez 10 milhões de pontos. A garantir na próxima fase. Bora ver se tem mais gente aqui. Se eu tivesse tomado aquele ataque ali, estaria mais suave. Mas agora eu não consigo nem fazer uma trapzinha assim, né, velho? Fingir que tem pouca tropa. Quer dizer, né? Eu tenho pouca tropa. Mas se eu tivesse mais tropas, dava pra ficar... Olha. Minha ataque aqui que vai ser bom, tá ligado? O bom de não ter mais tropa aqui dentro é que eu posso sondar sem medo de ser feliz, né? Porque não tem mais pra onde ir. Quando você tá zerado, só tem que ir pra zero, né? O máximo que eu vou perder ali é uns casinhos de tropa, tá suave. Aqui eu vou perder porque eu acho que o outro cara é mais forte que eu, que reforçou. Eu acredito que sim, né? Ou não, né? Agora vai chegar uma tropinha dos aliados, né? Safadeza tem nome. Safadeza tem nome, né, irmão? Aqui eu não tô nem pegando, galera. Tô deixando aqui quietinho. Quando realmente for necessário, eu pego, tá ligado? Se eu colocar a tropa pra fora aqui, eu só viro queimado. Então não faz sentido. A gente conseguiu um bom dano com um pontinho. As tropas que eu tenho gera a maioria da lá de fora, né? Tá bem de boa. 112k de tropa inativa, tá suave. Aqui, se ele não reforçar... Vai bater e voltar, talvez. Ah, não. Ainda tem tropa do... Nossa, ainda tem tropa aqui do outro lugar. Esse lugar MMA. Achei que não tivesse, não. Achei que só tivesse um pouco de tropinha dele e o restante fosse do... Do reforço mesmo. Eu não tinha visto isso, não. Deixa eu ver aqui. A tropa de quem reforçou quem. Não, o pistol é que tinha mais mesmo. O sugar não tinha quase nada. Deixa eu ver o que é que tem no pistol de bônus. O pistol é mais fraco que eu. Ó, bem mais fraco que eu. Dá pra gente ir nele, inclusive. Ah, outro cara reforçou, véi. Mano, chegou dois ataques meus e o aliado não chegou ainda, pô. É de sacanagem, né, irmão? Olha. Aleluia, hein? Meu amigo. Ah, eu acho que o pistol mandou sem os titãs dele. Agora que ele mandou com o titã, pô. Tá, ele. Ó. Deixa eu ver. Acho que o pistol mandou agora com... Não. Ué. Faz nem muito sentido, não. Complicado que a galera não acelera as tropas, né? Um pouco embaçado. Ele mandou duas tropas pra fora. Tinha um aliado dele do lado. Ao invés dele reforçar. Pra pelo menos esconder isso aqui, não. Acelera, aliado. Vai, acelera, acelera. Eu quero isso. Acelera. Não, acelera mais. Aqui vai demorar pra cacete pra chegar o outro, ó. A gente já rete. É dois minutos de viagem. Você tá doido? Dá tempo de metrô pra chegar e voltar. Pegou um reforço nele. Agora eu não sei de quem foi. Não vi. Enquanto isso, o pessoal tá fazendo ataque nos... No zumbi. Dois minutos ainda de viagem. Tá, beleza. Seguinte. Cadê o rali desse cara? Radiohockey aqui. Vou esperar pra entrar nesse de cá. É. Ah. Tchê. Boa sorte. É o mesmo, cara? É o mesmo, cara. Mas ele é forte. Deixa eu ver. É, não compensa segurar esse de cá, não. Porque o de cá também vai bater junto a lá da saudarã, saudarrinha, saudar lá. Sei lá. Vai atacar também, não adianta muita coisa. Cara, esse aqui dá pra ir só. Não dá não. Deixa eu ver. Vai embora, inclusive. Tem que ser rápido, gente. Vai escudar, pô. Ninguém vai prender ele mesmo. Vendi ele ali. Agora ele vai ter que defender. Não tem jeito. Aqui vai ser de boa. Eu vou perder tropa porque eu botei muita tropa de frente, né? Mas, é a tropa que eu tenho, então é a tropa que vai, tá ligado? Ó, cento e poucos. A gente bateu bem forte agora. Fizemos 4M de ponto. Deixa eu ver os bônus desse cara. É, parecido com o meu. Um pouquinho mais forte. A gente perdeu um pouquinho de visão, mas aquela coisa, né? Como a minha tropa tá de frente, sou eu que perco mais do que a galera. E também mandei mais tropa, né? Porque a galera realmente mandou menos. Eu tô usando a estratégia, galera, realmente de deixar, tá? Esse abastecimento aqui de boa. Pra na próxima fase, eu fui lá e eu recupero todos aqui as tropas e batalhar na última fase com o máximo possível, né? Fazendo invertida aqui agora. É, já escudou ali. Pra próxima fase agora. Ó, pegamos o presentinho. Passou todo mundo pra próxima fase. Todo mundo vírgula, né? Eu não sou todo mundo, mas eu passei. Não vou curar as feridas, são 1.700. Tipo assim, curar a ferida aqui agora, galera, basicamente eu vou fazer, dar ponto pros outros, tá ligado? Não faz sentido. Se de... Mano... Eu não tinha olhado pro lado, ó. Senão eu tinha pego esses dois carinhas aqui. Eu acho que eu não consigo roubar não desse cara, não. Há tempo, não. Aquilo que eu peço é nem ficar aqui. É, não dá pra bater de frente com o ATG não, irmão. Aí, Zé Droguinha tá como, hein? Ó, o ATG vai descer a chouriça aqui, ó. Ah, não. Nossa, é o Dani defendendo o ATG, né? O Dani tem bastante bônus. Ele fez maluquice agora. O ATG fez maluquice agora. Aí, ele tá loprando, pô. Tem nem motivo de fazer esse ataque aí. Oxi, vou defender isso de nada. Pensa não, papito. Mas ele toda só pra fora, tá ótimo. Ótimo. Ociosa ali, ó. Nativa, nether. Nifin. O foda é que eu chamo a galera, mas o pessoal nem responde, tá ligado? Tá. Tá. Tá bom. Acho que eu vou atacar também na sequência. Eu chego um segundinho antes, sei lá, alguma coisa assim. Ah, depois. Fez uma boa limpa nas tropas dele, ó. Ótima limpa, na real. Pra contabilizar. Primeira batalha de cá. Já começa a derrota e depois começar a batalha de verdade. Tem bichinho aqui, ó. Ele vai ter que acelerar, senão eu vou chegar primeiro. Hehehe, boy. Cheguei. Tá tendo mais zumbi do que normal, parece, velho. Pior que a gente não fez muito ponto. Só que não tem muito o que fazer também, né? A grande real. Deixa eu ver o bônus do cara aqui. Eu não quis defender. É, ainda bem que eu não quis defender. Tem quase o dobro de bônus aqui, meu. Deixa ele quietinho aí que é melhor. O foda também tá zerado ali. Tem tropa aqui, ó. Vai derreter, mas tem tropa. Nada. Nada. Sete. O de cá vai chegar primeiro. Ih, vai zerar o cara. Basta. Foi esse combate aqui. Se teve combate, né? Ainda teve combate aqui, ó. Teve bastante tropa lá, inclusive. Esse mundo não tinha muita tropa. Deve ter uns 2, 3 milhões aí no começo. Eu já peguei a rebarba de 2, tá ligado? Com certeza tinha tropa ali. E aí 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 E aí